Olá, oitavoas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na nossa prática de escrita, nós vamos começar o trabalho com a petição online, mas nós vamos apenas entender o que é. Por que nós estamos trabalhando o código de defesa do consumidor? Nós temos que aprender a nos defender, não é verdade? Vamos lá. A petição online, como o próprio nome indica, é o gênero que circula no meio digital. Nesse tipo de petição, é possível defender causas variadas, sendo os mais comuns a preservação do meio ambiente e as reivindicações políticas. Para conhecer melhor o gênero, a questão, leia a petição a seguir. Então, aqui nós temos um exemplo de petição online, que é uma expressão na leitura dessa petição. Distrito Federal sem caminhos. Os estudantes de 4º e 5º anos do Centro Educacional Agro-Urbano e P realizam um projeto que visa a redução do lixo plástico, incluindo canudos. Os canudos de plástico estão entre os itens... Vamos lá. Os canudos de plástico estão entre os itens que mais coluem o meio ambiente. Utilizados por poucos minutos, demoram centenas de anos para se decompor na natureza, gerando microplásticos que oferecem riscos para a saúde humana e para a vida animal. Além disso, os canudos de plástico são feitos a partir do petróleo, um recurso não renovável e requerem gastos altíssimos de energia para sua produção. O que agrava ainda mais esse quadro é o fato de que os canudos são reciclados. Na maioria das vezes, acabam nos aterros e principalmente nos oceanos. Dados apresentados pela ONU, quanto que até 2050 deve haver mais plásticos do que peixe nos oceanos. O canudo de plástico representa 4% de todo o lixo plástico do mundo. Estima-se que 90% dos animais marinhos já tenham adquirido plástico ao longo de suas vidas. O cenário é tão grave que já se fala em crise global do plástico e vários países têm tomado medidas efetivas para combater esse problema tão sério. A cidade do Rio de Janeiro já criou uma lei proibindo o uso de canudos na cidade. Chegou a hora de o Distrito Federal fazer a sua parte. Câmara Legislativa do Distrito Federal e senhores deputados, elaborem leis para a redução do lixo plástico. Assine você também e ajude a divulgar esse abaixo-assinado. Essa é uma petição ou uma abaixo-assinado. E foi mandado para quem? Para o Distrito Federal pedindo que eles assinem para evitar o uso inadequado de canudos. Então, esse é um exemplo de petição. Vamos começar apenas essa aula com a interpretação. Porque na live eu vou explicar. Então, acompanhe a live. Questão 1. Onde essa petição foi veiculada? Qual é a finalidade desse canal de publicações? Qual é o canal, o site que ela foi publicada? 2. Quem são os autores da petição? São os alunos. Quais alunos? 3. O que se reivindica nessa petição? Quem são os seus destinatários? E questão 4. Na petição expõe-se uma série de argumentos convistas a defender a proposta apresentada. Registre-os na ordem que aparece no texto. Vamos, o primeiro argumento é esse. Os canudos de plástico estão entre os itens que mais coluem o meio ambiente. E vocês vão colocar os itens nas suas ordens, né? E questão 5. Insira no quadro a seguir os argumentos relacionados à atividade 4 de acordo com a sua classificação. Argumento baseado em dados estatísticos, aquele que tem porcentagem, números, etc. Argumento pelo exemplo, usando países, citando países, citando cidades que dão exemplo. Argumento de autoridade, nesse caso só tem a ONU que falou nesse texto. Mas é quando um pensador, um escritor, um filósofo, um cientista fala. Argumento baseado em fato científico também é uma pesquisa feita, uma fase comprovada. São os argumentos baseados em fatos científicos. Beleza, pessoal? Então, nessa aula vocês vão fazer apenas a página 43 e 45, porque a produção é na próxima aula. Ok? Até a próxima semana.